Música Vou te contar uma história. O caso do menino Bernardo, pelo que se sabe até agora, assassinado pela madrasta, vem juntar-se a outros, recentes ou não, em que a crueldade contra crianças nos envergonha, assusta e deixa indignados. Diante de tanta brutalidade, uma pergunta incômoda vem à tona. Aumentou a violência? Cresceu a insensibilidade? Ou tudo isso sempre existiu e agora apenas tem mais divulgação através da mídia? Tendo a acreditar mais na segunda hipótese, mas o poder ampliador e a exploração escandalosa que certo tipo de imprensa faz desses casos não são por si só a única explicação. A violência contra crianças sempre existiu e há traços dela até mesmo nas histórias infantis. A propósito da campanha da fraternidade deste ano, que trata do tráfico de pessoas, eu já lembrei aqui aquela história do homem do saco, aquele que sequestrava crianças e as escravizava, obrigando-as a trabalhar para ele. A coisa pior, todo mundo conhece a historinha dos irmãos João e Maria, filhos de um pobre lenhador que, com o apoio da mulher, decide abandoná-los na floresta porque a família não tinha condições para mantê-los. A ideia era que perdidos na floresta morressem de fome ou fossem devorados por animais ferozes. Dá para imaginar as crianças ouvindo essa história contada pelos pais? Sem resvalar para o politicamente correto, radical e insuportável, eu sou de uma geração que atirou o pau no gato, pedra em passarinho e brincava de negro fugido pego. Sobrevivemos, apesar das histórias infantis que ouvirmos estarem repletas de crueldade, crimes, preconceito, brutalidades de toda sorte. Evoluímos. Dados e estatísticas das polícias civil e militar demonstram que certos tipos de crime até tiveram redução nos últimos anos se considerarmos o crescimento da população. Mas os mesmos dados informam que cresceu o caráter hediondo da violência, com manifestações cada vez mais brutais e cruéis, potencializadas em especial pelo consumo de drogas. Volto à pergunta inicial. Aumentaram os casos ou a denúncia do que sempre existiu? E em se tratando de denúncia, aí entra o papel daquela imprensa hematófaga, que transforma sangue em espetáculo, que por sua vez alimenta essa indústria da insegurança, que nos faz sentir acuados, acuados em nossas casas, nos apartamentos, nos condomínios, transformados em campos de concentração de medo e desconfiança. O resultado? Quantos políticos serão eleitos em outubro com esse previsível discurso de que lugar de bandido é na cadeia? E o lugar dos fabricantes de bandidos, que desviam milhões da educação, da saúde, da segurança, da esperança, aonde devem ficar? Quantos apresentadores, no rádio, na TV, ganham milhões para nos assombrar diariamente com seus apelos, pedindo, velado ou explicitamente, leis mais duras, prisão perpétua, pena de morte? Pena de morte? Mais pena de morte? Só em Pedrinhas, no Maranhão, já houve mais execuções nos últimos 12 meses que em todos os países que têm a pena capital no mundo, juntos. Sem ingenuidade, sem síndrome de Poliana, penso que, apesar de tudo, estamos num processo contínuo de evolução e revolução humana. Lentamente, num movimento quase imperceptível para quem está dentro dele, assim como não percebemos a rotação da Terra. Na verdade, estamos nos movendo na direção do mais, do mages, reconhecendo, talvez, em nós mesmos, a imagem e semelhança com o Criador. Ele que se revelou, desde sempre, desde antes do sempre, um amor apaixonado. Daqui a pouco, eu continuo a lhes contar essa história. Obrigado. 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 Obrigado.